Bom, vamos continuando com o nosso TVC agora, porque a associação Fazendo a Diferença, composta por mães de autistas aqui em Três Lagos, vai realizar o primeiro Natal das crianças autistas aqui na cidade. Olha que legal! Pra você entender o evento, a repórter Tati Simon conta a história de quem vive e convive com o transtorno dentro da própria casa. Vamos ver! É com o balanço da rede que a pequena Alice se acalma. Hoje, com sete anos e diagnosticada aos quatro com o transtorno do espectro autista, ela é a personificação do verbo zelar, que cabe aos pais, que tem zelo, mas tem também amor, cuidado, empatia. A caçula da casa veio sete anos depois do irmão mais velho e mudou os rumos da família. A mãe, Ariane, mudou de emprego. Até de casa a família trocou, que era pra dar mais conforto à filha. Com o diagnóstico da Alice, em 2017, a vida meio que para, né? Porque a rotina de terapia é longa e aí eu parei de trabalhar, né? Fiquei nessa... Na verdade, eu passei quase um ano buscando terapia, buscando atendimento. E agora eu voltei a estudar, então hoje eu faço pedagogia à distância. Eu fiz uma pós-graduação em educação em 2017, sem saber ainda do diagnóstico dela, descobri o diagnóstico no meio do curso. Mas a intenção da pós era entrar na área da educação na área administrativa. E aí no meio do curso tudo mudou, mudou o tema de TCC, mudou tudo. O TCC, que era numa outra área, virou TCC sobre o autismo. Falei sobre currículo funcional natural, que é algo pouco falado nessa área da criança com TEA. E aí hoje eu faço uma outra pós em educação especial e comecei a trabalhar na área. Nós somos de Campo Grande, chegamos a Três Lagoas há mais de seis anos. E aí conseguimos comprar a casa, né? Realizar o sonho da casa própria, porque em Campo Grande a gente também não tinha. E aí financiamos a casa, mas com o diagnóstico da Alice, conforme ela foi crescendo, três, quatro anos, a gente foi percebendo o que funcionava para ela. Então uma casa pequena, sem quintal, a gente não tinha como pôr uma rede, né? Balanço, uma piscininha. E aí a solução foi alugar a nossa casa e procurar uma casa que a gente conseguisse adaptar às necessidades dela. A grande maioria, né, os autistas, eles têm estereotipias, né, que são movimentos repetitivos. A Alice, esse movimento repetitivo do balançar para frente, para trás, acalma. Então é o que a gente chama de movimento que regula. O autismo tem algumas características bastante perceptíveis, como o não desenvolvimento ou a perda do comportamento social, da comunicação e da linguagem. Daí que o paciente necessita de acompanhamento de vários profissionais ao longo da vida. O problema é que o tratamento nem sempre tem o aporte do SUS e pode custar até 10 mil reais a família. Bom, o autista, ele precisa basicamente de terapia comportamental, né? A gente fala muito de ABBA. Eu só fui conhecer o ABBA quando eu tive o diagnóstico. A ABBA é uma sigla em inglês, significa análise do comportamento aplicado. O SUS não oferece, é só particular. Alguns planos de saúde também negam, outros liberam 40 sessões, cancelam. Então é uma luta conseguir ABBA. Fono, né, porque a comunicação é um grande problema para o autista, né? Tem autistas que não conversam. A minha filha não conversa, né? Ela só tem a ecolalia, que é a repetição. Então a terapia com fono é muito importante para a criança aprender a se comunicar. Terapia ocupacional, que vai ali trabalhar a parte sensorial, até de alimentação. Tem autistas que andam na ponta do pé, né? Tem crianças que não têm coordenação motora grossa, coordenação motora fina. E por aí vai. É psicopedagogo na parte de alfabetização. Sem contar o acompanhamento médico, né? Neuropediatra ou psiquiatra infantil. É um tratamento caro? Muito caro. Em Três Lagoas, não existe um número oficial de autistas. A associação que a Ariane faz parte, a associação Fazendo a Diferença, estima que há entre 200 e 400 moradores com autismo na cidade. O grupo tem o objetivo de se apoiar e de compartilhar experiências. A gente sempre fala que a gente não tem mais nada para oferecer além de amor, né? Porque é o que a gente tem. A gente não tem uma sede, a gente não tem profissionais que vão atender, então a gente tem amor. A gente consegue acolher essas mães, o grupo faz vaquinha para pagar consulta, a gente arrecada a cesta básica e vai entregar para essas mães. O papel da associação hoje é de dar amor, de dar carinho, de dar suporte. Claro que a gente luta por um local, porque da maneira que está não pode ficar mais. Nós precisamos de um local, os autistas precisam ter tratamento. Eu já visitei autista adulto que não sai de dentro de casa. Então, assim, as mães precisam viver, esses autistas precisam viver. Não só a criança, não só o jovem, o adulto também tem autista adulto. Depois da festa do Dia das Crianças, realizada em outubro, o IEF, mais uma vez, cedeu o espaço, agora para a realização do primeiro Natal das Crianças Autistas em Três Lagoas. A associação espera reunir 130 crianças que virão acompanhadas de seus pais. A ideia da festa foi uma ideia maravilhosa, que partiu de uma mãe, né, que fez um relato do filho que não tinha amigo. Ele é adolescente e a gente fez um encontro no shopping com os adolescentes para reunir esses autistas a primeira vez. Eu só chorava, porque um autista puxou a cadeira para o outro autista sentar e aí um que não conversava começou a conversar com o outro. Então, não é só criança autista, porque tem um irmão. Tem família que tem três irmãos, quatro irmãos. Então, não é só o momento do autista com o autista, mas do autista com o não autista, né, com o irmão. É importante enfatizar, mãe, pai, vá, leve seu filho. Eu já ouvi uma amiga falar, a minha amiga tem um filho autista de três anos, mas ela não quer levar, porque ele dá muito trabalho, leva. Lá é o local dele se sentir livre, porque, assim, não vai ter tempo controlado lá no pula-pula, né, o pula-pula vai ser dele, os brinquedos são deles, eles vão poder comer, brincar e se sentir à vontade. A festa será no sábado, dia 11, das 8 da manhã até o meio-dia. Não precisa pagar nada, é só chegar no Instituto Federal, que está na rua Ângelo Melão, número 790, no bairro Jardim das Paineiras, em Três Lagoas. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti